LITTLE ANGEL Sou um dinossauro, um dinossauro, dinossauro Sou um dinossauro e gosto de rugir Os Tegossauros têm espinhos, têm espinhos, têm espinhos Os Tegossauros têm espinhos e eles são pontudos O Pterodactilo voa alto, voa alto, voa alto O Pterodactilo voa alto, cruza os ares a voar Nós somos os dinossauros, os dinossauros, dinossauros Somos os dinossauros e rugimos assim O Diplodoco come muito, come muito, come muito O Diplodoco come muito e está sempre a mastigar O Velociraptor corre, rápido corre, rápido corre Rápido, Velociraptor corre, rápido ele corre sem parar Nós somos os dinossauros, os dinossauros, dinossauros Somos os dinossauros e rugimos assim O T-Rex bate os dentes, bate os dentes, bate os dentes O T-Rex bate os dentes, bate, bate, bate Triceratopos têm chifres grandes, chifres grandes, chifres grandes Triceratopos têm chifres grandes, quantos ele tem? Nós somos os dinossauros, os dinossauros, dinossauros Somos os dinossauros, gostamos de rugir Bebê Tubarão Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vai no barão Vou, vou tubarão Sou tubarão Olho tubarão Vou tubarão Vou tubarão Vou, vou tubarão Sou tubarão Olho tubarão Vou tubarão Bebê tubarão Mãe tubarão Mãe tubarão Vou tubarão Vou tubarão Somos tubarões Somos tubarões Olhos tubarões Sou uma princesa Princesa, princesa Sou uma princesa É isso que eu faço Rapunzel Perder as tranças Perder as tranças Perder as tranças Rapunzel Perder as tranças Para se enfeitar Branca de neve Rodopia 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 Branca de neve Rodopia E dança Para se enfeitar Somos as princesas 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 Somos as princesas E é isso que fazemos Bela atormecida Gosta de dormir cedo A bela atormecida Dorme cedo Pra sonhar A sereia Sempre a nadar Sempre a nadar Sempre a nadar A sereia Sempre a nadar Pra descobrir o mar Somos as princesas 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 Somos as princesas É isso que fazemos É isso que fazemos Bela está cantando 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 Bela está cantando Tá todo sem cantar Moana quer navegar 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 Moana quer navegar Pelo anjo do mar Somos as princesas 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 Somos as princesas É isso que fazemos Joãozinho Estava deitado Pronto para dormir Mas achou Que tinha ouvido Um barulho Embaixo da cama Que barulho Foi esse? Algo está Embaixo da cama Que susto Eu estou com medo Será que é só Um brinquedo? Por favor, não se assuste Estou aqui para brincar Ah, mas você é um monstro Mas eu também sei brincar Quer brincar de pega-pega? Acho que tem uma bola ali Vamos brincar de bola Eu jogo e você pega Que genial Não estou com medo Que legal É o pega-pega Poxa, que divertido Vamos brincar de novo amanhã? Claro Mas agora está na hora de dormir Oi, seu monstro Vamos brincar de pega-pega? Olá, que tal um jogo diferente hoje? Vamos brincar de esconde-esconde? Boa ideia Vai se esconder agora Vou contar devagar Ninguém aqui E nem ali Ah, olha Você está aí Joãozinho não percebeu Mas enquanto saía do esconderijo O monstro começava a desaparecer Porque ele não estava mais com medo Ele venceu o medo E pôde dormir tranquilo na sua caminha Sabendo que era muito corajoso Cinco patinhos foram nadar Além da colina pra passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um patinho foi empinar pipa Ah, não! Está presa na árvore Preciso ir pegar Quatro patinhos foram nadar Além da colina pra passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um patinho ouviu um barulho estranho E foi investigar Ei, sapo! Volte! Onde você vai? Três patinhos foram nadar Além da colina pra passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um patinho viu um girino perdido Vou te ajudar, amiguinho Suba nas minhas costas E eu te levo pra sua mamãe Dois patinhos foram nadar Além da colina pra passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi procurar os irmãos Mas se perdeu Opa! Eu pensei que acharia meus irmãos Mas estou perdido Um patinho foi nadar Além da colina pra passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Um patinho tocava tambor Com folhas do rio Vamos lá, sapos! Todos juntos! Bum, bum, bum! Quá, quá! A mamãe prestou E a boinada Além da colina pra procurar A mamãe chamou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Ei! Olhe para essa sujeira Preciso me limpar Desculpe, Ellie Vamos para o lago Dar um mergulho Enquanto o sol está brilhando Ah, não! Onde está o senhor sol? Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Brilhe, brilhe em mim Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Não se esconda assim Apareça e estamos a pedir Venha logo e vamos nos divertir Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Brilhe, brilhe em mim Talvez esteja escondido Atrás daquela árvore Vamos lá ver Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Brilhe, brilhe em mim Senhor sol Solzinho, sol dourado Não se esconda assim Apareça e estamos a pedir Venha logo e vamos nos divertir Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Brilhe, brilhe em mim Talvez esteja escondido Atrás da montanha Vamos subir na árvore Para ver Está vendo ele lá? Não, nem sinal Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Brilhe, brilhe em mim Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Não se esconda assim Apareça e estamos a pedir Venha logo e vamos nos divertir Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Brilhe, brilhe em mim As nuvens estão deixando o sol As nuvens estão deixando tudo tão escuro Parece que estão escondendo alguma coisa Será possível? Estão escondendo o sol, amiguinhos Oh, senhor sol Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Brilhe, brilhe em mim Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Não se esconda assim Apareça e estamos a pedir Venha logo e vamos nos divertir Oh, senhor sol Solzinho, sol dourado Brilhe, brilhe Brilhe, brilhe em mim